Suplementos que rejuvenescem. Muitas pessoas, muitas mulheres, pensam sempre em passar algo na pele para rejuvenescer. E hoje nós sabemos mais do que nunca que não é por aí. Além dos cremes, a gente tem que pensar no uso oral de suplementos. E quais suplementos? Você quer saber? Então fique aí! O que é o suplemento? Ela tem a função de produzir energia, como se fosse uma usina que produz energia. Quando nós começamos a envelhecer, ela vai ficando cansada, ela não produz mais a mesma energia. E todo o problema do cansaço, do envelhecimento, da falta de disposição, começa na mitocôndria. Hoje tem profissionais especializados em mitocondriopatias, que são as doenças que vêm da mitocôndria. E para falar a verdade, gente, tudo começa nela. Então, não tem como eu falar para vocês de rejuvenescimento biológico, como retardar o envelhecimento também, como prevenir o envelhecimento, sem falar dessa organela. E essa organela, vários suplementos agem nessa organela. Mas tem um suplemento que age mais, que vocês já conhecem, que é a tal da famosa coenzima Q10. A coenzima Q10, vamos dizer assim, que é a base, o arroz e feijão da mitocôndria. A gente deveria, sempre com o apoio de um profissional, tomar coenzima Q10 depois dos 40 anos. Porque nós iremos precisar, se nós quisermos, ter mais vitalidade, mais disposição, rejuvenescimento, reversão da idade cronológica para ter uma idade biológica menor. Então, a coenzima Q10, ela é excelente. Porém, eu vou falar de uma novidade para vocês. Porque eu sempre estou aqui para falar o quê? Novidades para vocês. Existe um lançamento que se chama Cava Q10. A Cava Q10 é uma coenzima nova, 1.800 vezes mais potente que a coenzima Q10 tradicional. E a miligramagem dela é pequenininha. Você usa uma cápsula pequenininha dela. E ela é 1.800 vezes mais potente e detalhe, biodisponível. O que significa isso? Que você vai tomar e ela vai ser muito bem absorvida. Isso também é um problema. Muitos medicamentos, ervas medicinais, suplementos, são tomados e não tem absorção no intestino. A disponibilidade é péssima. E essa Cava Q10 tem uma excelente biodisponibilidade. Existem outros ativos que trabalham nas mitocôndrias. Como o ácido alfa-lipoico, como a cúrcuma, como o Orucol, o resveratrol. Mas, gente, o que tem de mais moderno no atual momento é a Cava Q10. Se vocês quiserem saber mais, está aqui meu telefone. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e me sigam nas outras mídias. Até a próxima. Essa aqui eu vou fazer uma festa com as cápsulas. Vou tomar a Cava. Você põe nos erros de gravação. Vai ficar legal, Galinha.